Olá a todos, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje trago uma nova coleção do Panetta da Agostini, Volkswagen Collection, aqui com o Volkswagen Corocha. Vamos ver os vídeos, como é que é esta coleção, quantos versículos tem e preços. Não perco um vídeo e até já! Aqui temos mais uma coleção do Volkswagen Collection, uma coleção do Panetta da Agostini. Temos aqui vários carros que vão ser durante esta coleção, este carro a 299, como já tínhamos quebrar, conhecido por Volkswagen Corocha, de 1950, este carro. Aqui na parte de trás, o próximo carro, 799, o Volkswagen T1, conhecido por Kombi. Aqui as ofertas, o Volkswagen Golf GTI, de 1991, ainda vai sair na entrega número 15. Na entrega número 36, Volkswagen Candy, de 1982. Na entrega número 56, Volkswagen Kaffer 1200 Polizzi, de 1971. Aqui estão vários carros que vão sair durante a coleção, para vocês terem uma ideia de como vai ser a coleção. Agora, o próximo fascículo, como já tinha dito, é a 799, o Volkswagen T1 de 1956. Aqui as ofertas, vão ser 3 carros. Aqui há um dos carros que vão sair durante a coleção. Agora, uma seleção dos seus carros mais emblemáticos. Os carros mais emblemáticos da renovada Volkswagen. Os carros vão sair à escala 1.43, ok? Aqui há um dos promenores sobre o Volkswagen, neste caso o Volkswagen Kaffer, de 1950. Isto vem um papelzinho, também informar que vai vir umas etiquetas para quem quiser substituir o nome para português, ok? Aqui mais alguns carros que vão sair. Todos à escala 1.43, ok? A obra editorial, vem de vários detalhes sobre cada modelo e a sua história, ok? Aqui, na parte do Volkswagen Kaffer, ou Corocha, como é conhecido cá em Portugal. Vem a falar também sobre a história do Corocha, em 1950, ok? Aqui a produção do Corocha. Vem aqui os atos técnicos sobre o carro. A história sobre a Volkswagen. Aqui as portas deste carro, na altura, abriam para trás, em 1935. Temos aqui o símbolo oficial da Volkswagen, ok? Para já, este carro tem uma coisa de bom, porque tem uma caixa para proteger o carro, ok? Muito bom! E na caixa vem a fotografia do Volkswagen, ok? Na parte de trás vem a papela para a Volkswagen, a Kaffer de 1950, muito fixe. E temos aqui o carro, ok? Os detalhes parecem ser bons. O carro está preso. Aqui, há um protudo em triângulo. Eu vou tirar. Já agora, vou falar sobre esta coleção. Esta coleção são 70 entregas. Vai sair em 15 dias, ok? Cada entrega vai ser a R$ 14,99, ok? Vou deixar o link do site do Planete da Agostinho, onde está esta coleção. Para vocês tirarem as vossas dúvidas. Aqui por baixo, vem a dizer Volkswagen Kaffer, 1x43, ok? Estas peças devem sair fora, não sei. Não, estão presas à parte interior. Mas, de qualquer maneira, tem o desenho da parte de baixo, mais ou menos. Eles rodam perfeitamente, sem problema algum. Não estão presas. Mas, está muito, muito bom. Façam comentários o que vocês acham sobre aqui a coleção da Volkswagen Collection, do Planete da Agostinho. E assim terminamos mais uma nova coleção. Vou só trazer este carro para a apresentação, ok? Não vou fazer coleção, já tenho várias coleções a fazer. E são 70 entregas, R$ 14,99 cada entrega. Entregas de 15 em 15 dias. Para vocês terem direito às ofertas, tem que fazer a reserva da coleção, ok? Se tiverem dúvidas, comentem aí na parte de baixo. Eu tento ajudar da melhor maneira possível. Também vai deixar o link aí na parte de baixo do site do Planete da Agostinho. Obrigado a todos pelo apoio que me tem dado. Subscreva o canal, dê um like. Obrigado a todos e até a próxima. Adeus. Tchau.